Live, Learn, Exchange. Percebe que o mundo está a mudar rapidamente. Como educador, é seu papel oferecer aos seus alunos as melhores experiências possíveis. Live, Learn, Exchange oferece uma oportunidade incrível para os seus estudantes terem uma experiência global imersiva ao conectarem-se com educadores de todo o planeta. Nós acreditamos que os estudantes beneficiam ao entenderem os cidadãos do mundo deles e que a troca de informações pode criar melhores resultados educacionais. Mas criar uma rede educacional global é difícil. E com a sua agenda ocupada de dar notas e criar planos de aula, precisa de uma solução de educação global que reduza o tempo de demora a ligar-se à sua sala de aula com o mundo. Por isso que criamos uma rede social exclusiva para educadores, para que possa focar-se em criar relações. O nosso objetivo é desencadear a imaginação dos estudantes por todo o lado, ao conectarem-se aos seus pares. O mundo está à espera.